Isso que vocês estão vendo nas imagens aí é uma baleia repleta de craca, tem esse rapaz aí inclusive que está fazendo a retirada manual, craca são animais, são crustáceos filtradores que incrustam em rochedo, embarcações, tartaruga, baleia, em qualquer animal, lixo, ele literalmente pega carona para se alimentar do plâncton presente na água, tá? Então assim, é uma estratégia dele se dispersar por aí. Em alguns momentos isso pode trazer um malefício para os animais, porque dependendo da intensidade, da quantidade de cracas, pode atrapalhar até mesmo nada, a locomoção de uma baleia ou até mesmo de uma tartaruga. Quando eu trabalhava com reabilitação de fauna, já atendi muitas tartarugas marinhas repletas de craca e nós tínhamos que fazer a remoção, porque se aquilo estava machucando, a estrutura da craca, ela é muito grossa, ela pode ser cortante inclusive, e aí ela pode trazer esse malefício para o animal. Por outro lado, ela pode ajudar esse animal a se locomover fugindo de predadores, né? À medida que um predador tenta comer, por exemplo, uma tartaruga, ele se machuca com a craca, então ele larga ela. Ou até mesmo uma baleia pode se defender com uma parte do corpo repleta de craca e machuca e corta quem estiver tentando persegui-la.